Este ano, o prémio, vou anunciar, não é? Vou. Este ano, eu vou fazer como nos Oscars. Tu seguras-me no... Não, não, aqui, é porque o Plano Nacional de Leitura preparou um envelope. Eu já tenho aqui, mas põe-me assim bem para se ouvir. Então, este ano, o prémio é atribuído a uma associação artística que se dedica exclusivamente à promoção da leitura. Essa associação é uma companhia de teatro que desenvolve um trabalho há 20 anos em bibliotecas públicas, em bibliotecas escolares, em creches, em escolas, em prisões, em feiras de livro, em encontros literários, enfim, em todos os contextos onde é possível promover a leitura. e trata-se, agora é que eu vou tirar o envelope, e trata-se da Associação Artística Andante. Aplausos 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 Olá, boa tarde a todos. Estou um bocadinho enervada. Vamos lá ver. Então, vou começar por agradecer este prémio ao Plano Nacional de Leitura, ao Júri e à Fundação La Caixa, que o patrocina, e naturalmente o que quero dizer com isto é que quero agradecer às pessoas que compõem estas instituições, aqui representadas pela doutora Tereza Calçada, pela doutora Isabel Alçada e pelo doutor José Pena do Amaral. Receber um prémio destes tem uma importância grande para uma pequena companhia de teatro como a andante. Pequena, não na idade, que já temos 20 anos feitos, não nos objetivos, que desde o início ambicionámos muito e assim continuamos, não na capacidade de resistência, que já atravessámos turbulências variadas, pequena no tamanho. Uma companhia de teatro com apenas duas pessoas a trabalhar a tempo inteiro, uma atriz e um sonoplasta, é uma coisa minúscula. Eu sou, normalmente, a face visível da andante, o Fernando Ladeira é o outro lado desta moeda. Mas, evidentemente, isto não se seguraria só connosco. A andante tem estas duas caras, mas, não é a primeira vez que o digo, tem muitos corações. Vou agradecer a cada um deles, nomeando-os para memória futura. Atores, encenadores, músicos, cenógrafos, figurinistas, designers, produtores, fotógrafos, formadores, engenheiros de som, costureiras, serralheiros, amigos de todas as horas. Como escreveu José Saramago para os construtores do Convento de Mafra, do seu Memorial do Convento, vou dizer como ele disse, já que não podemos falar-lhes das vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos, é essa a nossa obrigação, só para isso escrevemos, torná-los imortais. Pois aqui ficam, se de nós depende, neste caso de mim. Isto é difícil. Richard Frois, Lia Volsmut, Rui Paulo, Luís Assis, Mafalda Milhões, Lucília Telmo, Maria Luís, Marta Carreiras, Teresa Loro, Miguel Nogueira, Américo Prata, Carlos Pequito, Paula Mourão, Alberto Monteiro, Alfredo Brito, Ana Bárbara, António Ladeira, Catarina Didelê, David Costa, Ecos Ensemble, Helena Ramos, Joaquina Caeiro, José Fortes, José Martins, Leonel Ibixo, Luís Santos, Maria Francisca, Mariana Antónia, Mariana Bárbara, Pedro Maia, Ricardo Tavares, Rui Palha, Sofia Maul, Vitor Costa e aos nossos meninos Catarina, Joana, Maria, isto não é fácil, Martim, Matilde e Tomás. Fica ainda aqui o nosso agradecimento a todas as pessoas do Cleva, Clube de Leitura em Voz Alta de Alcochete e ao Coro de Leitores, que são o nosso laboratório, o nosso lugar de experimentação por excelência. Aos bibliotecários e técnicos das bibliotecas públicas que nos acompanham, incentivam, desafiam e protegem. Aos professores e educadores de infância com quem nos temos cruzado e aprendido. Aos nossos companheiros de estrada de outros grupos de teatro. À grande família dos contadores de histórias. À DG Lab, que sempre apoiou e defendeu o nosso trabalho. À Fundação Gulbenkian, que no início da andante viu onde queríamos chegar e nos fez fazer parte da família das suas bibliotecas. À Casa Fernando Pessoa e à Bichinho de Conto, que embarcaram connosco na aventura dos bebés. À Fundação Saramago, que acolheu o nosso concurso espetáculo, que permitiu a muitos alunos do secundário viajar pela obra do nosso Nobel da Literatura. À Biblioteca e Fórum Cultural de Alcochete. À Fundação João Gonçalves Júnior e à Escola Superior de Educação de Lisboa, que tantas vezes foram e são as nossas segundas casas. Finalmente, à Câmara Municipal de Alcochete, que é a única entidade que, de forma regular, subsidia à andante. E ao público, que nos segue de norte a sul do país. E podia continuar. Não estão aqui todos, de certeza. Vinte anos de trabalho intenso e intensivo permitiu tocar e ser tocado por muitas pessoas e instituições e projetos. Mas não podia deixar de falar do que é mais importante. Dos poetas, dos escritores. Foram e são eles o nosso primeiro impulso para o trabalho. É porque aquilo que lemos tem um grande impacto em nós, que desejamos partilhá-lo com os outros. É nesse caminho entre o efeito que a leitura nos provoca, que nos faz questionar, duvidar, aprender, criticar, e o que desejamos para o mundo em que vivemos, que nasce o impulso do nosso trabalho. Por exemplo, hoje aqui, em que se faz o elogio da leitura, lembrei-me logo das palavras de Olivier Roland no seu Cerco de Cartoon. Não há um livro, mas uma poderosa trovoada das letras que nos marca de vez em quando o coiro com um dos seus raios. E é este ou aquele livro. Mas tudo o que podemos dizer depois é que foi uma descarga do Caraças. Que aquilo tinha uma força de cortar a respiração, que nos ultrapassa completamente. E que tem aquela propriedade estranha, como o amor, de nos desintegrar. Mas também, e contraditoriamente, de nos concentrar durante curtos instantes num ponto de inteligência e de sensibilidade absolutas que nunca atingiríamos sem isso. That's all. Isto foi Olivier Roland, mas podia falar, como nos passou pela cabeça, de pegar em Fernando Pessoa para ir ter com os bebés. O Ibis, ave do Egito, pôs-a sempre sobre um pé, o que é esquisito. É uma ave sossegada, porque assim não anda nada. E uma cegonha parece, porque é uma cegonha. Sonha e esquece. Este prémio é muito importante para nós, porque para fazer promoção da leitura como nós a entendemos, para além da dedicação, profissionalismo, competência, criatividade, resistência, flexibilidade, precisamos de recursos. E este prémio vai servir para ajudar a construir o nosso próximo trabalho de promoção da leitura. Um trabalho dirigido ao público adolescente. Vamos ser mais em palco. Estou um bocadinho cansada de estar sozinha aqui deste lado. Vamos poder sonhar um pouco mais. Muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.